Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no Whatsapp, chamei meu irmão Perguntei onde era o rolê e hoje eu tinha a comparecer Na sequência eles deram risada e falaram o que é o? Logo você? Baile da Roberta Ribeiro Eu tô brigado com a mulher, então eu vou da fuga nela Fui, parte, é o Mandela Fui, parte, é o Mandela Fui, parte, é o Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou na puta dela Ui, bateu a ódio, é o Mandela 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 Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem tem atenção Eu peguei o meu celular, entrei na sua nave, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram o que é, logo você? E aí, DJ Roberto Ribeiro? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou na puta dela Ui, bateu a ódio, é o Mandela Ui, bateu a ódio, é o Mandela